Estamos aqui na avenida Alessandro Costa, começou a fazer a segunda linha aqui da avenida, vão ser pelo menos três linhas. O asfalto aqui da avenida está sendo refeito, um recapeamento, um trabalho que vai ajudar muito a qualidade da trafegabilidade, vai melhorar bastante. O trabalho sendo feito pela Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para acompanhar aqui um pouco. Você aí do PantheonCast, muito obrigado. Muito obrigado a você aí, você que nos acompanha no canal do Gil de Mar Silva. O asfalto já chegando aqui perto da Decantos, vem lá do macro regional, até aqui já. Trabalho importantíssimo aí sendo melhorada a infraestrutura. Tchau. 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 Obrigado.